Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. E sobre o sorteio, não tenho muita preferência. O time quer ser campeão, tem que ganhar aquilo, ganhar fora. Claro que é importante a gente decidir diante do nosso torcedor, mas se tiver que decidir fora, a gente vai lá para fazer o nosso trabalho e, consequentemente, buscar o título. Pode ser que sim. Quando você passa por essas turbulências, você sai mais forte. Então, não adianta nada eu vir aqui falar e a gente for lá em Curitiba e não fazer um grande jogo. Então, para a gente ter essa consolidação do trabalho, a gente tem que ir lá e fazer um grande jogo, buscar os três pontos, um jogo que é extremamente difícil. O relacionamento é tranquilo, acho que muitas coisas que é falada não se diz com a nossa realidade. É ter paciência, paciência no que vem sendo construído. A gente está em mais uma final de Copa do Brasil, temos 19 jogos de Campeonato Brasileiro agora para a gente engrenar e, se deu a se permitir, encostar no ruído. A temporada você vai passar, é normal. Passar um pouco é difícil no início da temporada, depois não é não. Passar um pouco agora de novo. Muitas vezes é um pouco até difícil de falar, né? Nós é uma equipe bastante qualificada e uma hora ou outra vai oscilar. E é o que eu falo, o orçamento do nosso clube não entra em campo. Infelizmente, eu tive um treinador que falava que a diferença entre a série dele e a A era só a terceira, porque a vontade tinha que existir em ambos acertos. Então, é paciência, talvez, colocar as coisas em dia, acalmar um pouco. É o Flamengo é o clube, porque você tem que sempre vencer, sempre vencer. E quando você tem um deslize, as coisas viram um furacão em cima da gente. Então, a gente fala que não pode deixar as coisas de fora, entrar para dentro, para não atrapalhar o nosso ambiente. Então, é ter a cabeça erguida, seguir em frente. Com fé em Deus, é coisa boa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.